E fala galera, suave aqui quem fala é o Thiago Bom galera, o jogo está trazendo finalmente o Battle Core para Android É isso mesmo galera, jogo semelhante a Battlefield para console e PC Finalmente saiu uma versão para Android, para celular Bom galera, esse jogo já estava anunciado faz tempo, desde o ano passado E estava uma versão beta para a gente testar, uma versão de teste E agora saiu a versão beta galera, e parece com acesso limitado Então corra lá e baixa o game que está na descrição, beleza? Então já sente dando um like e vou mostrar um pouco do game para vocês Lembrando que é super leve galera, não está pesando nem 200 MB se não me engano Agora não me falha a memória, mas eu vou estar deixando na descrição aí para vocês Eu criei a conta aqui, aqui mostra uma estatística bem interessante galera De quantas pessoas online, quantas salas criadas, quantas pessoas jogando né E quantas pessoas em lobby, vá atualizando aí né, cada segundo Bom, tem bastante bug no game ainda galera, como falei para vocês tem em beta né, lógico Qualquer game em beta vai ter bug, aqui eu vou mostrar para vocês a opção de classe galera Aqui no jogo tem presente 4 classes, que seria a Salt né, a famosa Salt, a Engenheiro, a Support e a Recon né Eu confesso para vocês que eu gosto bastante de Engenheiro e também de Recon né, depende do jogo que você for jogar aí Eu não sei como é esse jogo né, não sei se é mais fácil matar, como se os mapas são grandes Vamos ver agora Se for estilo Battlefield mesmo, vai ser grande Beleza, eu vou pegar Engenheiro galera, eu vou pegar Engenheiro aí Vou pegar, usar qual arma A gente tem a oportunidade de escolher diversas armas aqui cara Beleza, salvei, vou voltar aqui Pegar essa classe aqui Galera, eu vou criar uma sala, até para não dar muito lag É, né, vai que dá muito lag, não tem como mostrar para vocês Tem alguns mapas só disponíveis galera, não tem muitos mapas disponíveis E, e também né, você pode jogar com até, se não me engano é 30 jogadores simultâneos aí É, para cada, para cada lado não, 15 para cada lado se eu não me engano Estilo Battlefield mesmo, que é bastante jogadores Não sei se a gente tem acesso a carro galera Assim como no Battlefield de PC, de console né Os famosos Battlefield aí Mas era para ter, porque o jogo teste, ele tinha carro E a gente poderia estar pegando para testar Bom, aqui galera, como começou o gráfico está bonito Como vocês estão vendo, o gráfico está legal É um gráfico aceitável Legal, legal A jogabilidade está tranquila A sensibilidade está... Tá, de boa até Mas tem um efeito na arma aqui, tipo de... Ela treme quando se move Legal, bacana É, aqui temos botões de agachar De saltar De mirar Atirar Granadinha Ah, percebi o negócio aqui galera A textura na mão ainda não está finalizada Como vocês estão vendo aí ó Né, está branca É, conforme isso for atualizando aí vai melhorando isso Efeito bacana, tanto do tiro na fumaça saindo da arma Legal Pôr magic kit no chão, é isso? Não sei Creio que pode, mas a gente está com bastante vida Galera, esse game que é feito na Unity A famosa enguinha aí Não é das melhores Mas para quem está iniciando, né Para quem gosta de fazer algum game A Unity aí é a melhor opção Eu já mexi, já tive a oportunidade de mexer na Unity Né, confesso que eu tenho um pouco de conhecimento básico aí Em programação E tal Mas isso não vem ao caso A Unity é uma boa enguinha aí Para fazer jogos aí desse estilo de tiro ou carros, né Então bora lá galera O gráfico como vocês estão vendo está bonito O mapa lá está amplo O mapa está amplo, né As cores também está legal Vamos entrar para cá Eu gostei do efeito do tiro, cara O efeito do tiro a fumaça saindo aí E o fogo saindo da ponta da arma Está recarregando legal É o meio estilo Bullet Force Lembra um pouco a movimentação Está uma movimentação rápida Não está uma movimentação lenta, né Vou pular aqui, galera Para ver se eu consigo pular lá embaixo Pulei É, perde life Quando você pula Entrou alguém na sala, galera Vou colocar a fita aqui Para ver se eu consigo Não consigo Entrou alguém na sala Um tal do Samuel Vamos ver se a gente consegue matar alguém, galera Confesso para vocês Que eu não joguei ainda Primeira partida Parece que eu estou andando agachado, mano Essa classe parece meio pesada, né Enginer Não sei se é essa classe Ou é todas Mas parece ser bem pesada Beleza Vamos ver se a gente consegue Jogar um pouco, galera Tem um mapa ali em cima Que ajuda bastante aí A achar o inimigo Quando ele atira, né Tem uma sala de motores aqui O mapa é bacana Você pode tanto subir nas escadas Quanto ir no subterrâneo também Mas o outro mapa É mais interessante ainda Infelizmente a gente Não entrou nele, né Mas tem outro mapa É mais interessante que esse Então, galera Se você está gostando do vídeo Deixa aqui aí Super like Para fortalecer E se inscreve no canal também E ative o sininho aí Para não perder nenhuma novidade Beleza? Ali tem alguém, galera? Tem um cara aí em cima Olha o cara aí É difícil pegar ele, hein, galera Tô com dificuldade na mira aqui, cara Cadê ele, mano? Para subir lá Vai ser complicado agora Vamos dar um Little Rose aqui Será que ele vai descer? Tomara que sim, né Aqui é subir mesmo Eu não... Opa Ixi, entrou outro na partida, cara Como vocês estão vendo Está meio que lag, né, galera Isso é normal O jogo está em beta ainda Isso vai ter muito lag No próprio standoff que lançou Tem bastante... Opa Sabe aí, rapaz Passei a granada Mas não matei ninguém, não Está muito lag, galera Sinceramente, está um lag danado E eu não peguei o jeito ainda Das armas aqui Não sei se eles estão com armas melhores Ixi, velho Você não vê nem o inimigo Mas, bom, galera Deu para ver um pouco do jogo aí Esse é o Battlecory, né O Battlefield Mobile E se gostou Não esqueça de que super like aí E vou ficando por aqui Tenha um ótimo final de semana E fui